Música Diferentes expressões da arte integram a programação do primeiro festival de cultura, ciência e inovação da UFPR. Na noite de terça-feira, a poesia foi a protagonista do recital apresentado pelo Coletivo Marianas, grupo criado em 2015, que tem por objetivo estimular e valorizar a produção de literatura feita por mulheres. Nós participamos massivamente de todos os eventos que nos convidam para divulgar o seu trabalho particular e mediamos mensalmente um evento conhecido como Letra de Mulher. Estamos na 22ª edição, ali no Café Babete. Esse evento nós procuramos sempre trazer autoras convidadas para que entrevistemos a autora, para que ela divulgue o seu trabalho. A gastronomia também chamou a atenção e não apenas pelos sabores. Aqui na nossa tenda a gente tem alunos UFPR que são migrantes de várias nacionalidades e que se dispuseram a vir aqui voluntariamente fazer suas comidas, suas bebidas típicas, né? Que tem suas origens, seus costumes, suas raízes. Já na quarta-feira o festival recebeu no Complexo da Reitoria o samba intimista Dudu Ocajá. É realmente muito bom, muito bom mesmo poder tocar e ainda o pessoal chegou aí, estava curtindo as músicas, parecia, né? Então, para mim isso é ouro, é valiosíssimo, assim, sabe? Eu acho sempre muito legal quando tem um espaço aberto e as pessoas estão se movimentando dentro do lugar e podem apreciar, assim, de uma forma meio eventual, assim, a música, né? Porque eu acho que é legal você trazer música para esses espaços cotidianos. E o forró dançado ao ritmo de Xote e do Baião. Somos o clube de dança da Federal, o clube de dança da UFR, e não é um coletivo, é um grupo de pessoas que se organizam para dançar, né? Tem aulas de diversos ritmos, é tudo gratuito. Muita arte, cultura e também oportunidade de negócios. Ainda dentro da programação do festival, um evento promovido pela Agência de Inovação reuniu estudantes, profissionais e empreendedores para discutir ideias e tirar novos negócios do papel. O UFPR vai lá e faz. Esse evento foi criado para pessoas que querem fazer acontecer, querem tirar sua ideia do papel e estão buscando um caminho para isso. Apoio 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 Legenda por Sônia Ruberti